Eu te amo como se eu fosse apenas tua continuidade, o prolongamento dos teus firmes passos desde a tenra idade. Amo querer estar sob a tua proteção, mesmo que seja ela ilusão. Amo quando escuto tua voz feito canção, no ritmo da minha emoção. Me faz lembrar simplesmente que tenho a ti no meu coração com devoção. E te ter é saber com convicção, estou com tua fé e tua proteção. Amo quando ao estar em tua frente, simplesmente tu me olhas. Queria que outros olhassem com a mesma ternura nos olhos. Amo quando cuidadosamente e calmamente, acreditando a conselhos. Mesmo que não concorde, guardo este sorriso alegre em meus secretos refolhos. Sei que nenhum outro homem quer meu bem, tanto quanto queres tu, pai, as tuas filhas. Amo tua face, firme e sempre altiva. Toda vez que te olho, percebo em ti meu reflexo nítido em uma espécie de espelho. Amo motivar teus sentimentos, alimentando o ego e o orgulho. Pois é a prova de que estou no caminho certo e guiada por teu conselho. Amo beijar a tua face com o mesmo amor infantil. Volto à infância e se choro, percebo que é teu lenço que enxuga as minhas lágrimas. Mas, generosamente, me faz criança dependente. É quem te brinco rimas. Numa constância, te amo hoje, ontem e amanhã para todo sempre. Às vezes, quero que o tempo passe devagar e estacione. Só para não roubar a força de vida do teu evoluir. Se precisar, sem nenhum sacrifício, inverteremos o papel que se cumpre. E cuidarei com amor, como cuidaste a mim, com zelo perene. Afinal, me ensinaste a gratidão para todo possuir. Se hoje, dou importância à família, foi fundamental me criar sabedoria. E quanto à mulher que mais ama, nem comento, sem ela nem aqui estaria. Te amo, meu querido pai. De fato, sou sua orgulhosa filha. E me ensinaste com louvor o papel de um homem na família. Quero capacidade de seguir com tuas conquistas, sem melancolia. Quero casar com um homem igual a ti. E assim, eu sempre, como a ti o amaria. Quero merecer, meu pai, para todo sempre, ser tua filha. Vanessa Fontana, me dê seu like, siga o meu canal. Tchau. 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 Tchau.